Com a chegada do inverno, a imunidade de muitas pessoas acaba baixando e algumas doenças começam a surgir. Dentre elas, as doenças respiratórias são as mais comuns e afetam cerca de 65 milhões de brasileiros diretamente. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar com um médico especialista no assunto, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre as doenças respiratórias. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Pablo Rua. Hoje recebo o Dr. Gustavo Michel. Formado em Medicina pela UFSM, o nosso convidado é professor de Epneumologia aqui na instituição e atende no Hospital Universitário de Santa Maria. Olá, Dr. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, tudo bem, Antônio? Obrigado, agradeço pelo convite. Agradeço essa oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema que é, acho que, bastante importante nessas épocas do ano aqui, principalmente para nós que temos essa sazonalidade importante aí e a relação disso com essas doenças respiratórias. Bom, então, para a gente começar entrando no assunto, queria que você explicasse para o nosso público o que são doenças respiratórias. Na verdade, assim, essa é uma época do ano que as pessoas, de fato, costumam chamar de doenças respiratórias do inverno. Mas o inverno em si não causa doença nenhuma. Ele, na verdade, as mudanças de temperatura, as exposições às intempéries extremas e a falta de cuidado, às vezes, que as pessoas têm com isso, acaba gerando, na verdade, dois grandes grupos de problemas. O primeiro deles são as doenças infecciosas, que elas tendem a ser mais prevalentes nessa época em função de maiores aglomerações, menor circulação de ar, que favorece as doenças virais, o contato mais próximo à maioria dos ambientes mais fechados e as alterações da imunidade causada pelas mudanças de temperatura favorecem essas infecções. Esse é um dos grandes problemas, que elas podem ser virais ou bacterianas. E o outro grande problema são as pessoas que já têm uma doença respiratória, mesmo que, às vezes, muito leve ou até mesmo mais séria, mas que essa época do ano, em função da agressão causada pelas variações de temperatura, alterações bruscas na imunidade dessas pessoas, elas acabam tendo um aparecimento dos sintomas ou uma piora dos sintomas que já existiam em pessoas portadoras dessas eventuais doenças e que em outras épocas do ano, na verdade, elas não aparecem. Até pegando um gancho nisso que tu falou das pessoas que já têm algumas dessas doenças, então existe um grupo de pessoas que é mais propício a ter doenças respiratórias nessa época do ano ou até em outra? Sim, sim. Com certeza, o inverno a gente percebe muito nos nossos ambulatórios, nas internações, no hospital universitário, nos consultórios. Então, isso acaba acontecendo que a frequência com a qual as pessoas procuram atendimento médico é bem maior em função de problemas respiratórios. e muitas vezes essas pessoas são portadoras já de uma doença respiratória e são portadoras sempre, né? Então, as pessoas que têm rinite, alérgica, asma, brônquica, enfisema, pulmonar, né? São doenças muito prevalentes no nosso meio, mas que esse tipo de pessoa, de fato, ela acaba sendo mais predisposta. E existem grupos variados de pessoas ainda que... E essas pessoas, além de poderem piorar dos sintomas da própria doença que elas têm, elas acabam tendo uma chance maior de desenvolver as doenças infecciosas. Então, quem tem rinite alérgica nesse período e não trata adequadamente, com muita frequência, tem quadros do que a gente chama de rinocinusite, né? Que aí, quando a secreção começa a mudar de cor, a pessoa piora, começa a ter dor de cabeça. Então, são doenças agudas causadas pelo não tratamento adequado de uma doença crônica que a pessoa tem, mas que em períodos mais quentes do ano, talvez ela tivesse bem menos sintomas. Então, tem esses grupos de pessoas que, de fato, elas têm essa predisposição a pioras nesse período. Você falou ali sobre doenças agudas, né? Pesquisando sobre o tema, eu vi que existem as doenças agudas e as crônicas. Qual seria a diferença entre elas? É, então, as agudas falam muito mais a favor das doenças infecciosas, que a grande maioria das vezes, principalmente nas fases iniciais, são de origem viral. Então, existe um conceito na população de que sempre que eles vão procurar atendimento médico em serviços de urgência, de emergência, até mesmo com especialistas, às vezes dizem, ah, o médico sempre vai dizer que é virose, que é virose. E é, na verdade, na grande maioria das vezes, é uma virose. A grande questão das viroses agudas no inverno, né? E hoje, a população toda está muito mais bem informada, em função da pandemia, sobre como as viroses se transmitem, né? Fica bem claro que qualquer aglomeração maior, as pessoas transmitem vírus de uns para o outro com uma frequência muito grande. Principalmente crianças, pessoas que têm que trabalhar em lugares mais fechados, crianças com aglomeração em função da aglomeração escolar. Então, essa transmissão se dá de forma muito intensa. E esses quadros agudos, eles alteram bastante a imunidade, né? As infecções respiratórias, então, as bacterianas, que aparecem com frequência depois das virais, porque as virais, elas alteram a imunidade e ficam terreno fértil para o aparecimento das infecções bacterianas, acaba acontecendo que essas pessoas têm uma virose e, algum tempo depois, elas não melhoram adequadamente ou voltam a piorar com uma infecção bacteriana. Isso é assim, de fato, né? Não tem nada errado com isso. O que os pacientes, muitas vezes, precisam ser informados é que, quando eles têm essas viroses, não é que no começo não era uma virose. Quando eles têm essas viroses, eles precisam ser informados de que, quando eles têm essas viroses, isso pode, em algum momento, nos próximos dias, às semanas, haver o desenvolvimento de uma infecção bacteriana. Aí a pessoa volta, às vezes, na emergência, me disseram que era uma virose e olha só como é que eu estou agora, né? Na verdade, só faltou a informação. Era, de fato, uma virose, mas faltou a informação de que isso podia ser convertido em uma infecção bacteriana pelas alterações da imunidade. Então, as prevenções disso é que, de fato, são importantes para que não desencadeiem princípios. Então, essas são as doenças agudas. Na maioria das vezes, são infecciosas. As doenças crônicas são as que os pacientes possuem, né? Então, o paciente pode ter rinite alérgica, pode ter asma brônquica, pode ter bronquite crônica e enfisema pulmonar, né? Que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente chama de DPOC, que é muito importante, que é uma doença quase que invariavelmente no nosso meio causada pelo cigarro. Então, pessoas que fumam com alguma frequência acabam desenvolvendo essa doença do cigarro, né? Que é a DPOC. Então, são pacientes portadores de doenças respiratórias crônicas que tendem a piorar no inverno em função da agressão de mudanças de temperatura, os frios extremos, mesmo que não mude os frios extremos, ela acaba sendo uma agressão física para a via aérea, né? E, além de que essas pessoas, elas também têm alterações locais nas vias aéreas e no pulmão de imunidade. Então, os mecanismos de defesa dessas pessoas também são menos intensos que os das pessoas normais. Então, essas pessoas com essas doenças crônicas podem ter um agravamento tanto pela piora da doença quanto pelo aparecimento de infecções respiratórias nesse período, né? Mas isso independe, então, quer dizer, todas essas pessoas mesmo, as normais e as que têm algum problema respiratório, elas vão ter que ter algum cuidado. Ninguém está livre de ter um problema causado por frio intenso ou mudança de temperatura nessa época do ano mesmo que não tenha nada, né? E as que têm mais ainda. Essas têm que redobrar o cuidado. Doutor Gustavo, no início do programa você falou da sazonalidade, a gente conversava até antes da entrevista. Na semana passada, quando eu marquei essa entrevista contigo, a temperatura em Santa Maria estava mais baixa, né? Acho que menos de 10 graus. Ontem, quando a gente conversou novamente, estava próximo dos 30, agora já está um pouco mais baixa também. Essa mudança de temperatura que tem tanto aqui na nossa cidade, na região, enfim, ela impacta muito nessa relação com as doenças respiratórias? Sim, por vários motivos. Sempre tudo é multifatorial, né? Então, sim, e temos previsão de nos próximos dias, nós temos temperaturas próximas dos 3, 4 graus aí, isso que ontem estava 30. Então, sim, de fato, essas variações de temperatura fazem com que a via aérea sinta mais, né? Porque a via aérea, ela trabalha com algum grau de aquecimento, umidificação do ar. O ar, sempre que ele chega ou muito úmido, ou muito seco, ou muito quente, ou muito frio, ele tende a causar agressão nas vias aéreas. E as pessoas tendem a ter alterações de cuidado. Então, quando está muito quente, as pessoas se expõem um pouco mais, e aí depois, quando esfria, até que a pessoa se dê conta, ela já se expôs. Então, de fato, essas mudanças de temperatura, elas acabam tendo esses problemas com a via respiratória. Além de que, mudanças bruscas de temperatura sempre são um empecilho, ou uma coisa que atrapalha a nossa imunidade. Então, mudanças bruscas de temperatura, até o organismo se adaptar adequadamente a isso, existe uma certa desregulagem na nossa imunidade, e faz com que a gente fique mais predisposto a essas doenças respiratórias. E quanto a essas doenças, se você tivesse que classificar, qual seria a mais perigosa, ou as mais perigosas? Então, isso faria, né? Em algumas épocas do ano, e a gente viu isso na pandemia, agora, no COVID-19, a gente viu isso em 2008, 2009, com o surgimento das cepas mais perigosas do H1N1. De fato, o surgimento de cepas virais que cursam com relações inflamatórias muito intensas, com casos graves e com problemas respiratórios, as que causam pneumonia, tendem a ter um risco bem mais alto. Pessoas que têm doença respiratória avançada, né? Então, as pessoas que têm já um enfisema pulmonar em fases mais avançadas, pessoas que têm asma brônquica em fases mais avançadas, pessoas que precisam de oxigênio-terapia domiciliar, já contínua em casa. Então, essas pessoas estão sob um risco muito intenso nessa época do ano, né? Claro que as doenças crônicas, e as pessoas que têm doenças graves mais crônicas, elas já têm um padrão de cuidado diferente, elas já tiveram problemas mais sérios, e elas acabam fazendo com que essas pessoas tenham cuidados mais intensos nessa época. Mas o cuidado com as doenças infecciosas, de fato, aguda, para pessoas que não têm uma doença respiratória tão importante, isso tem que ser, de fato, essa época redobrada, né? A gente tem visto essa época algumas viroses cruzando com doenças mais graves, infecções mais intensas, até pacientes indo para as unidades de terapia intensiva em função disso. Quando a gente fala desse assunto, então, sobre doenças respiratórias, é muito comum as pessoas associarem a um grupo mais comum, né, de doenças, assim, mais recorrentes. A própria asma, como tu falou, rinite, gripe, essas doenças que, às vezes, elas não são vistas com muita atenção pelo público, que são vistas como algo mais passageiro, algo que é só uma fase, elas podem desencadear em algo pior no futuro? Sim, sim, né? Então, principalmente as doenças crônicas, né, e as pessoas mais jovens que desenvolveram doença crônica e que têm uma rinite mais crônica ou que têm uma asma brônquica um pouco mais intensa, e essas pessoas, às vezes, ou não usam medicamento, não consultam, ou usam medicamento só, que a gente chama de medicamentos de alívio, que não tratam o problema, mas que aliviam os sintomas, seja para as partes nasais, seja para as vias aéreas inferiores, principalmente falando da asma e da rinite alérgica. Sim, porque essas são doenças, isso é uma informação bem importante, essas são doenças com fundo inflamatório. Então, essas doenças inflamam as vias aéreas, sejam as vias aéreas superiores, sejam as vias aéreas inferiores. Inflamação pode acontecer em qualquer órgão do corpo, né? Então, fica vermelho, fica inchado, fica dolorido. Só que a via aérea não se manifesta com dor, né? Mas fica vermelho, fica inchado, produz muco, né? E no nariz se manifesta com uma obstrução nasal, coriza, né? E aí tem risco de infecções de repetição. Então, nas vias aéreas inferiores, esse ficar inchado, ficar inflamado, se manifesta com falta de ar, porque os brônquios ficam mais fechados do que o normal. Se manifesta com chiado, porque fecha tanto que chega a causar sons do tipo um assobil, que a gente chama de sibilos, as pessoas chamam de chiado no peito. E a produção de muco, produz tosse, produz secreção. Então, só que esse é um processo inflamatório. Se a pessoa usar só remédios para destrancar, por exemplo, usa um descongestionante nasal, ou usa um broncodilatador, ela melhora na hora, mas continua inflamado. E isso, com o passar do tempo, um órgão inflamado, com o passar do tempo, vai sendo danificado. Se a pessoa tem um... Eu dou sempre esse exemplo para os meus pacientes. Se a pessoa tem uma artrite no joelho, que é um joelho inflamado, aí ela toma um remédio, desinflama, depois inflama, depois desinflama, depois inflama. Com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo um problema mais grave e crônico, chamado artrose, que é um desgaste no joelho, o joelho todo danificado, por inflamações crônicas com o passar da vida. Nas vias aéreas, é a mesma coisa. Com o passar do tempo, as vias aéreas, sejam as superiores, sejam as inferiores, só isso tem outro nome. Ao invés de ser artrose, como é na articulação, o nome disso se chama remodelamento. O brônquio, que era para ser um cano, onde leva o ar maleável, fininho, que tem todas as funções de defesa, de remoção de secreções, de bactérias, essas coisas, vai sofrendo um processo chamado de remodelamento. Então, o remodelamento das vias aéreas, essas vias aéreas vão ficando mais grossas, mais inchadas, vão perdendo as suas funções, vão perdendo, elas fecham e perdem a capacidade de abrir de novo. Então, isso cursa com um problema crônico nas vias aéreas. Isso pode acontecer tanto na via aérea inferior quanto na via aérea superior. Então, é muito importante que essas pessoas, mesmo que com sintomas leves, em períodos da vida onde elas são mais jovens, que elas façam, de fato, o tratamento de forma adequada para que quando ela chegar lá nas partes mais avançadas da vida dela, ela não sofra com problemas respiratórios por danos irreversíveis, porque ela ficou tendo sintomas leves durante 20, 30, 40 anos, não tratou adequadamente. E depois, quando tenta tratar, já existe uma dificuldade bem maior em tratar. Isso que a gente chama de remodelamento. Aproveitando, então, que você falou das formas de tratamento, a partir do momento que a pessoa contrai uma doença respiratória, o que ela deve fazer? Que tipo de cuidado ela deve ter? Que tipo de recomendação ela deve seguir? É, de novo, separando nesses grupos ali das doenças infecciosas, ou se existe uma predisposição. Isso, a história familiar é muito forte. Geralmente, quando a pessoa tem rinite alérgica ou asma, ela já sabe disso, porque o pai ou a mãe, ou os tios, ou irmãos, ou essas pessoas, com muita frequência na família, isso já é uma coisa corriqueira. Então, essas pessoas, obviamente, que além de procurar o atendimento para fazer toda essa avaliação, essa prevenção, nas épocas de entrada do inverno, isso, de fato, às vezes é difícil de convencer as pessoas, porque as pessoas estão bem, com muita frequência, elas esperam a primeira crise para ir consultar. Por isso é que aumenta muito as consultas nessa época do ano. Então, porque as pessoas vão consultar porque estão em crise, né? E, invariavelmente, com o passar do tempo, a gente sempre vai explicando para as pessoas, em março ou abril, tem que fazer essa revisão para quando chegar no inverno, a pessoa não entrar em crise e não ir consultar. Senão, vai ter que tratar igual, do mesmo jeito, só que daí, primeiro, tem que tratar a crise, tirar da crise, tratar os sintomas. Então, das doenças que existem em uma predisposição, sempre vai ser a avaliação, infelizmente, a avaliação é um pouco mais constante, né? E precisa desse acompanhamento. Então, eu sei que isso, às vezes, demanda tempo, às vezes, recurso, mas as pessoas precisam ter esse cuidado com a própria saúde e precisam buscar atendimento para que, nas doenças crônicas, elas façam a prevenção adequada. Em relação às doenças agudas, aí sim, aí já é, já tendo um pouco mais de conhecimento, a pessoa pode fazer essas prevenções sem precisar buscar atendimento. E as prevenções das doenças infecciosas respiratórias agudas são medidas de saúde gerais, de fato, né? Então, a pessoa tem que ter uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, um sono adequado, né? Então, os cuidados gerais com a saúde é que faz com que a pessoa não tenha essas desregulagens na sua imunidade. Isso dificulta muito que os germes, sejam vírus ou bactérias, acabem causando doenças em pessoas mais saudáveis. Claro que sempre existem germes muito agressivos, que, independente da pessoa ser saudável ou não, isso pode acontecer. E aí, essas prevenções, elas não são 100% eficazes, mas elas ajudam muito na grande maioria das pessoas. Então, ter sono adequado, alimentação adequada, prática regular de atividades físicas, tudo isso. E evitar exposições a intempéries extremas, né? Então, isso pode acontecer, nem sempre isso é possível, né? Eventualmente, todo mundo vai ter que sair no frio de manhã para trabalhar quando está frio, ou vai ter que voltar, né? Mas, sendo desnecessário, a pessoa tenta evitar ou se agasalhar de forma adequada, Proteger as áreas aéreas, não ficar muito tempo exposto ou apenas o que for necessário. Isso sim são cuidados que são importantes na prevenção dessas pessoas que têm, tendo ou não, doenças respiratórias para essa época do ano. Doutor Gustavo, como eu comentei antes, existem algumas doenças que são mais conhecidas do grande público, né? Quando a gente fala desse assunto, associam a asma, a rinite e a gripe. Mas, recentemente, a gente viveu um período de pandemia, né? Onde, durante dois anos, só se falava em COVID, que também é uma doença respiratória. Para você, alguém da área da pneumologia, como foi ter que enfrentar essa nova enfermidade, que foi algo tão chocante, né? Para o nosso mundo. Isso. Isso foi, de fato, uma surpresa no meio médico, né? Mas, ainda, impactou muito os médicos pneumologistas da área respiratória. A gente, com muita frequência, estuda e trata doenças virais. A gente tinha tido uma experiência semelhante, óbvio que com uma intensidade bem menor, em 2009. Mas, numa doença no qual já havia vacina, só ainda nós... Só que eram vírus que não... Que, como quando se apresentou com altas taxas de mortalidade, já haviam tratamento. Então, foi uma epi ou pandemia bem mais curta em função de nós termos o tratamento e a dificuldade, de fato, era apenas logística do ponto de vista de produzir a medicação, que era o ozeltamivir. A partir do momento em que você conseguiu produzir, o famoso Tamiflu, que você conseguiu produzir em larga escala, praticamente, você conseguiu controlar a pandemia do H1N1. O problema da COVID-19 é que era um vírus ao qual não se tinha e até hoje não se sabe direito se se tem tratamento. Então, esse foi o grande problema. Era um vírus com alta taxa de transmissão, com algumas cepas mais, outras cepas menos. Todos nós acompanhamos isso com o passar dos anos. E, de fato, foi coisas impactantes, principalmente a fase de 2021, onde nós tivemos a cepa de Manaus, que foi uma cepa extremamente agressiva, com altas taxas de mortalidade. A gente andou, assim, com grandes problemas na estrutura de saúde, perto de colapso de alguns sistemas, mas, felizmente, apesar de que, aos custos, ao custo de muitas vidas, em função da gravidade da doença, a gente conseguiu contornar isso. E agora, trazendo para o lado da UFSM, então, você é professor, você atende no hospital universitário, de que forma a UFSM, digamos assim, combate essa questão das doenças respiratórias. Existe alguma campanha de conscientização, campanha de vacinação, algo que é feito aqui na instituição? Sim. Então, a Universidade Federal de Santa Maria, como um todo, ela tende a essa época do ano ter uma preocupação importante, né? Então, as vacinações, de fato, para os colaboradores da UFSM, ela é amplamente divulgada e realizada, né? E os cuidados, sim, né? O serviço, nós temos no hospital universitário um serviço de epidemiologia no quinto andar do hospital universitário, então, a gente acaba, além de toda a área de ensino e pesquisa, nós temos essa área de extensão de atendimento a um grande grupo de pacientes. claro que, como toda a saúde, existe uma certa, o volume sempre é bem maior do que a nossa capacidade instalada de atender, mas a gente tenta dar conta da melhor maneira possível e aí tenta orientar de forma adequada os pacientes, os colaboradores, né? Do hospital e da universidade a respeito disso, sim. Para a gente encerrar, então, se pudesse deixar aqui para o nosso público uma recomendação de como se prevenir contra essas doenças respiratórias, qual seria essa recomendação? Como são dois grandes grupos de doenças infecciosas e as doenças persistentes, crônicas, que acabam piorando nessa época do ano, em relação às doenças respiratórias infecciosas, então, o grande cuidado que você tem que ter é, no momento em que se identifica quadros infecciosos agudos, uma procura rápida para atendimento médico, alimentação, sono, prática de atividades físicas, hidratação adequada, exposição, evitar exposições intensas a mudanças de temperatura, sempre que houver quadros virais agudos, principalmente dentro da família, tentar manter uma certa restrição de contato, como já foi orientado, né? E as pessoas estão bem cientes disso na época do COVID, para que essa disseminação não ocorra. e a segunda que são as doenças pré-existentes que as pessoas de fato não deixem de realizar os seus tratamentos dessas doenças principalmente nessa época do ano, para que não tenham crises e não tenham piora dos seus sintomas nessa época do ano. E quem ainda não procurou, que procure atendimento médico para fazer essa prevenção, não deixar esperar consultar o médico numa crise ou numa doença infecciosa grave, porque são quadros que com alguma frequência imputam riscos importantes para a saúde das pessoas. Doutor Gustavo, eu queria agradecer então a tua presença aqui em nome da nossa equipe. Como tu disse, é uma época onde as pessoas estão procurando saber sobre isso, as pessoas reclamam muito sobre o assunto, então acho que é muito importante a gente ter alguém como você que tem propriedade para falar do assunto e poder esclarecer essas dúvidas aí do pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer essas coisas para a população. Este foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Hoje recebemos o Dr. Gustavo Michel, que comentou algumas questões sobre as doenças respiratórias, além de esclarecer algumas dúvidas. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9. Muito obrigado e até mais. E até mais.